Sejam bem-vindos ao canal do vídeo do Rio Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na hora Eu te notei, sempre notou Clima do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É aquele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou Clima do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É aquele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Pregada de váqueiro Bora cantar, bora hoje, tô junto Eu deixei no anzinho, isso não tem bem Esquece Vai pra ignorar, esquece Eu vou ver esse apaixonado Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado Mesmo provando do beijo Dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de váqueiro Isso é jogo Com homens, eu tô ferrando Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Mas eu te fiz chorar Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver De ver pra voar Esse azul sem dimensão Eu queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes diz sim A inveja ou não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Sol, sol, sol E o sucesso É de um cara Que se chama Cone Sobrega Pra você Alô, meu nome Alô, Recife Seria essa então a melhor participação Pra todos os tempos Lendário Estorado no Brasil Esse é Cone Que manda Sobrega Pra todos vocês Isso é pegada de vaqueiro João Gomes Quem tá na voz Aqui falando de amor Falei de amor Você não entendeu E até brincou Mas quem chorou Fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogou de sessão E eu me entreguei Entrei de coração E mal sabia eu Que ali morava a dor Fui dar amor Desculpe aí Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro Já vou me esquentar na voz Aqui falando de amor Falei de amor Essa situação Foi dar amor Foi dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Você tá aí Tá maluco Da que é espetáculo Isso é pegada de vaqueiro De alguma vez que tá na voz Acesse no Youtube DJ Luanzinho YTB São dois corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com o celular castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse giro que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado